Música A Comissão Especial, que fiscaliza a aplicação do financiamento de até R$ 78 milhões, autorizado pela Câmara a ser contraído junto à Caixa, para a melhoria das vias e estradas do município, realizou vistorias em duas regiões da cidade, no bairro São José e no distrito de Arroio Grande. A via fiscalizada no bairro São José foi a João Francis Cato, que no início deste ano recebeu obras de revitalização. A segunda localidade visitada foi Três Barras, no distrito de Arroio Grande, que passou por melhorias em junho de 2019. As vistorias aconteceram no dia 21 de novembro. As visitas de hoje nos deixou contente, porque vimos lá no bairro São José a rua João Francis Cato, que foi patrulhada, arrumada, fizeram uns reparos na rua, e avaliamos que ficou boa, está bem valetado, o leito da rua está bem, sabe? E agora estamos aqui em Três Barras, e também achamos que está bastante bom, porque na verdade o nosso intuito é para ver se realmente o serviço que foi feito pelas empresas contratadas foi um serviço adequado, porque houve gastos. Em resumo, é saber se a aplicação do dinheiro público nas ruas e nas estradas do interior está a contento. E nessas duas visitas de hoje, nós avaliamos como correto, como um bom serviço. Além da fiscalização nesses locais, o grupo de vereadores visitou o bairro Perpétuo Socorro, o bairro Boi Morto, o bairro Juscelino Kubitschek e o distrito de Santa Flora. A presidente da comissão classificou como positiva a fiscalização realizada pela comissão e fez um resumo do trabalho desenvolvido. Foi muito positiva as nossas visitas, né, que nós fizemos tanto na área urbana quanto na área dos distritos. Nós ouvimos as pessoas também da comunidade, nós ouvimos os secretários, as empresas envolvidas que foram contratadas pelo Poder Executivo. Nós despedimos vários pedidos de informações, de documentações e verificamos que alguns pontos foram bem executados, bem aplicados esses valores e em outros pontos encontramos aspectos, assim, negativos. Agora vamos aguardar as respostas dos ofícios que estão faltando ainda, portanto não vamos poder encerrar até o momento a comissão. E achamos, assim, que foi muito importante porque a função do vereador é principalmente a fiscalização da aplicação do dinheiro público. Essa foi a última agenda externa da comissão. E achamos, assim, que foi muito importante para o governo público.